Enquanto se perdiam por aí pra vida com ti, tempo não desperdicei, pois sabiam o caminho a seguir O Senhor Deus nos deu o espírito de valentia, pra todos os filhos teus nunca dará covardia Não me diga que não tem coragem pra trilhar, pois somos luz do mundo, prontos pra iluminar Ter respeito, postura, condicionamento, habilidade, hora da luta, é diversão com responsabilidade Treinamento difícil é, quando não se tem ninguém, pra ver que eu sofrido é, da onde meu título vem Vivemos meia selva, meia instinto é selvagem, dentre as virtudes o que me prevalece é a coragem O equilíbrio é a balança, pra todas as virtudes, coragem é combustível pra todas as atitudes Coragem é admitir o erro e pedir pro perdão, humildade é ter disposição na hora de estender a mão Me calejo na queda, ensino na conquista, ajudarei o próximo, pois naturalmente sou altruísta E nesse caminho o amor sempre será fundamental, tenho força de vontade, vindo todo tipo de mal Sou humano, não assumo ter prevenção, não, meu sangue é igual ao seu, pulsa vermelho no coração Consciência na ação, exemplo pra nova geração, jiu-jitsu é meio de vida, não estou por emoção Sou lutador, com 25 anos, sou sonhador, de bares me afastei, sou vencedor, no vale da sombra da morte eu atravessei Sou lutador, com 25 anos, sou sonhador, de bares me afastei, sou vencedor, no vale da sombra da morte eu atravessei Pois sou trabalhador, somente mais um sonhador, minha vida de lutador me fez me tornar vencedor Viver pra lutar, ou lutar pra viver, somos o que somos, difícil será sobreviver Ver o mundo como titanic pronto pra afundar, ou ver o mundo como desafio pronto pra se conquistar Convito vivemos, sofremos metas, objetivos, muitos que desistem são por falta de incentivos Sangue verde e amarelo, Brasil tu representa, medalha é boa, mas o salário não me aparenta Pra quem escolheu o caminho da arte marcial, no Brasil somos crucificados na moral social Mas degrau por degrau, juntos conquistaremos, dificuldades não temos, pois vencedores seremos Não tremo, nem temo, pra aquele que desmerece, pois tudo posso naquele que um dia me fortalece Preparado mentalmente, tô pronto fisicamente, cada conquista a emoção sempre será diferente Cada vitória conquistada será única e verdadeira, mais uma estrela que vai brilhar em nossa bandeira Então vai e voa longe, fazendo muito barulho, família tá feliz contigo e com imenso orgulho Quem carrega nossa bandeira e luta por ela, Thiago Gaia Paulista, original Ilha Bela Sou lutador, convite simples, sou sonhador, de pares me afastei Sou vencedor, no vale da sombra da morte eu atravessei Sou lutador, convite simples, sou sonhador, de pares me afastei Sou vencedor, no vale da sombra da morte eu atravessei Sou vencedor,arius hamam, prescrit textos, sou sonhador, de pares me afastei E nada, Всем Deus na verdade, sim. Show no outs, os alem weekends, prim. Obrigado.